Bom dia, piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e hoje vamos falar sobre avaliar passageiros. Então, nós somos avaliados pelos passageiros e nós, motoristas, avaliamos os passageiros. Então, o motorista fiscaliza o passageiro e o passageiro fiscaliza o motorista. Como eu vou avaliar o meu passageiro? Então, vamos lá. Você pegou aquele cara que tem uma nota normal, 4.7, 4.8, 4.9 fizeram uma viagem tranquila, levou ele para um lugar legal, trocou uma ideia, tudo dá 5 estrelas para o cara, simples assim. Tu pegou o usuário 5 estrelas, novo na plataforma, meio cabreiro, mas foi lá, pagou para ver o cara foi legal tudo, a primeira vez dá 4 estrelas para ele. Por quê? Porque a nota dele vai dar uma baixadinha e os próximos motoristas vão saber que ele não é um cadastro novo, que ele é um bom passageiro. A nota dele lá vai para 4.8, 4.9. Não vai prejudicar ele, os motoristas vão continuar pegando ele e você vai estar ajudando os próximos motoristas da plataforma. Agora, tu pegou o passageiro lá com já tem uma nota baixa, 4.0, 4.1, eu peguei uma mina que era 3.8. Te levou para a quebrada, para a vila ruim, para o lugar ruim, que tu está inseguro, que você sabe que a noite é muito perigoso, dá 3 estrelas, dá 2 estrelas, dá uma estrela. Uma estrela eu acho que não é o caso. Sei lá, dá 3 estrelas para ela, menos estrela do que ela tem, a nota dela vai continuar ruim e os motoristas vão saber. Ó, bicho, o passageiro mora em um lugar terrível. Se tu quiser ir, é teu risco em conta. Você está dando aviso para os outros. Agora, vamos lá. O passageiro tem a nota baixa, mas ele foi legal para você, te levou para um lugar bom, não viu problemas nenhum, dá 5 estrelas para ele, para a nota dele subir e os outros motoristas saberem que ele é um bom passageiro. Aí, tu pegou aquele passageiro que está bêbado, está chato, está enchendo o teu saco, te levou para um lugar ruim, sujou teu carro, zoou o rolê, tu dá uma estrela para ele. Pegou aquelas mães com aquelas crianças mal educadas que vão quebrando, vão batendo, tudo dentro do carro, dá uma estrela. Há situações que vocês não gostaram, não se sentiram confortáveis, dê uma estrela. Então, é basicamente isso, pesada. É assim que eu ajo, é assim que eu avalio os meus passageiros e tem funcionado. Acredito que estou ajudando os outros motoristas da plataforma também. Beleza, pesada? Tudo de bom para vocês.